Olá, Cassiano Bittencourt pela abertura de mercado, hoje um pouquinho mais cedo. São 7h50 da manhã do dia 13 de nove de 2024, está o vídeo da organização do canal aqui embaixo na descrição desse vídeo. Link para a lojinha também, lembrando, portfólio, todas as operações feitas, abertas no canal. Eu começo com um disclaimer, que eu falo que nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma o modo indicação de qualquer compra ou venda no mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem, negativo para o portfólio, volume extremamente baixo. Acontecimentos da Stone, contratando de maquininha, contratando a JP Morgan e a Morgan Stanley para a venda da Lynx, comprado em 2020 por 6,7 bi, as falas de bancos de investimento falando em possibilidade de conseguir aproximadamente metade do valor pago em 2020. A Trisul aprovando recompra de até 10% das ações, eu não costumo comentar recompra de ações, mas quando se fala de 10% é um valor relevante, então vale a pena a gente colocar aqui. Vendas do varejo vindo acima do esperado, a WEG comprando fábrica de motores turca por R$ 492 milhões, uma quantia considerável, eles trabalham com caixa líquida, não é um problema, mas é algo a ver com relação à operação. E o BCE, o Banco Central Europeu, cortando os juros novamente em 0,25 pontos percentuais. Ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de ontem, Grupo Casas Bahia, Azul, Alpargatas, Açaí, Zemp, Multi, Cruzeiro do Sul Educacional, Cogna, Minerva e dúvida. Dúvida, eu estou sempre no Instagram, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar na bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos mais tarde no Compondo a Tese. Valeu galera, beijão! Um grande beijo!